Acho que é fantástico, porque essas discussões são fundamentais. O carioca João Figueiras Lima, o Lelé, é um dos maiores nomes da arquitetura brasileira, com projetos importantíssimos destacados em que a infraestrutura social básica, as microintervenções urbanas, a pré-fabricação, a iluminação e a ventilação naturais são alguns dos pontos fundamentais do seu trabalho. O que me assusta atualmente na nossa profissão, eu digo isso especialmente para os jovens, é essa falta de integração do trabalho do arquiteto. Eu acho que nós, o perfil do arquiteto sempre foi aquele perfil ligado ao processo de construção, ligado ao uso do prédio. Então, a arquitetura tem que ser pensada como um processo, ela não pode ser pensada como um desenho, são fases que se integram. Então, para isso, o arquiteto não pode perder sua posição de coordenador. O arquiteto é um generalista, por essência. Então, o arquiteto precisa de estar muito ligado a todas as formas de atuação que existem no prédio. Ele está preparado para esse diálogo. Eu acho que é fundamental para o ensino, evidentemente que o aspecto acadêmico tem que prevalecer, tem que existir, mas é indispensável que tenha esse tipo de apoio que estimule justamente essa integração do profissional com as outras técnicas de construção. Nós não podemos aceitar essa fragmentação do conhecimento. Isso ocorre em todas as profissões. Na medicina, talvez seja até a mais grave. Mas a gente fica assustado porque vai no especialista e o especialista trata a gente como um rim, ou como um coração, ou como, enfim, o órgão que ele consegue resolver seus problemas. Mas eu acho que a mesma coisa é o arquiteto. Então, a figura do médico clínico não existe mais. E a figura do arquiteto, na medida que ele não domina essas técnicas, também está desaparecendo. Eu acho que isso equivale a um extermínio, propriamente, da nossa construção. Nós temos que, nossa profissão, ela é uma profissão que tem que ter essa integração de conhecimentos. Então, eu queria só fazer um apelo justamente aos estudantes para rever essa questão, rever essa questão do ensino, que só através da reivindicação deles nós podemos mudar esse quadro. E as universidades, o ensino tem que mudar com urgência em nosso país. Eu acho que ele carece muito dessa forma diferente de ver arquitetura. Senão, nós, daqui a pouco, vamos ser envelopadores de prédios ou vamos fazer arquitetura de interior e de exterior. E o prédio por dentro, seja o que for. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. 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 Obrigado.